Oi amores, tudo bem? Hoje é sábado e eu estou aqui na minha mãe, olha lá. Gente, olha o que minha mãe fez, que chique. Minha mãe e minha avó fizeram pastel. A unha dela também, meu Deus do céu. Olha gente, ela pintou a unha, que lindo. Amores, olha o pastelzinho, que chique, gente. Só de pizza pra mim, olha. Pizza e carne, minha mãe fez a massa e suco. A gente ficou de pizza, eu coloquei um pouco de um somático. Fala oi, mãe. Oi, eu tô gorda. Preciso embarquecer. Até o aniversário eu vou ser mais marquinha. Tudo bem? Cada vez que eu mostro ela, ela sempre fala que ela tá feia, amorosa, gorda. Hoje a gente ainda vai lá encontrar com uma amiga minha, a Ariane Garcia, que grava vídeo também pro YouTube. Ela e o marido dela, a gente vai encontrar ele pro shopping pra dar uma volta, dar uma passeada. Então a gente tem que correr aqui pra conseguir chegar no shopping a tempo, né? Já fui lá no buffet, resolvi o que eu tinha que resolver, que era pagar. Tá tudo certo já com o buffet, graças a Deus, gente. Tô bem mais tranquila agora. Depois de muita correria, conseguimos chegar no shopping. Nossa senhora, gente. Meus finais de semana não tão fáceis. Não tão. Mas estão produtivos, isso que é bom. Só pro canal que não, né amor? Pro canal não, infelizmente. Porque canal vai ter que ser vlog, gente. Mas eu prometo que eu vou postar muitos vlogs agora em abril. Vou rechear vocês de vlog. Vocês vão ver meu dia a dia, meus passeios, toda minha vida. Então agora em abril vai ter muito vlog. E eu prometo que em maio, assim que a gente acertar as coisas, acalmarem, a gente vai começar com vídeo de diário da mudança. A gente vai começar com vídeos diferentes. Vídeos de receitas pra bebês, receitas pra gordinhos, receitas pra tu, tá? Pra mim. Aliás, deixa eu explicar uma coisa. Muita gente pergunta, o que são esses números nos seus títulos, Pan? Pelo amor de Deus. Muita gente ainda não entendeu. Então eu vou explicar rapidinho aqui pra vocês. No final do título que a gente coloca lá, sei lá, é a primeira vez no cinema. É a hashtag fanvlogando pra mostrar que é um vlog pra vocês. E entre parênteses a gente coloca 025 barra 17. Por exemplo, esse deve ser o 032, sei lá. Significa que nesse ano tem mais 31 pra vocês assistirem pra trás. Exatamente. Tiveram 32 vídeos em 2017, entendeu? Então vai ser a contagem de vídeos pro ano de 2017. Aí quando entrar 2018 a gente vai só mudar a contagem pra 2018 e começar do 1 de novo. É bom pra ajudar vocês também a encontrarem o conteúdo. Você fala, pô, qual foi o último vídeo antes desse que ela lançou, entendeu? É, legal, gente. Agora vocês entenderam, dá pra vocês se organizarem aí pra olhar, né? E a gente tá aqui no Charcanalha Franco. Vamos encontrar a Anny. A Anny, que o pessoal do canal dela conhece ela como Anny. Que eu chamo ela de Ari. E o Vida. E o Vida, né? Que eles também conhecem como Vida. Eu falo pra ela que eu chamo ele de Vida. Eu até esqueço o nome dele, é Thiago, né? Só que eu tô tão acostumada a falar Vida, Vida, porque ela só fala Vida, que eu falo Vida também. Ah, e só uma última coisa. Beleza, se você assistiu todos os vídeos, todos os vídeos desse ano, comenta aqui embaixo pra gente saber. Ah, é. Coloca assim, eu assisti todos. Aí a gente vai dar um curtida aí no seu comento. E ó, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Quem estiver vendo esse vídeo, corre lá na minha última foto do Instagram e comenta. Vim do YouTube. Vim do YouTube. Que eu vou lá entrar e esteretar o perfil de cada uma que comenta isso, tá bom? Música Gente, olha quem chegou! Na verdade a gente chegou atrasadíssimo, né? Não, mas tem criança, né gente? A gente entende. Com criança é tense, gente. Quer que eu seguro? Ah, segura. Ah, melhor, ótimo. Agora a gente vai passar aqui passando papo, fofocando. Eu tava falando pra ela que é a minha tarde, então... Ela falou assim, ai ó, para na câmera, você vai ficar muito diferente. Mas nem dá pra ver. Não, não dá. Dá pra ver. Às vezes a gente erra a base, mas dá pra descansar. É, aí eu taquei base branca por cima e ficou bom. Ai, não, deixa eu ver. A gente vai bater o milho. Gente, olha. Olha isso. Ela já tava comendo milho. Ela adora milho, gente. Gente, o canal da Anny vai estar aqui, ó. Pra quem ainda não conhece, sabe? Pra ela conhecer. Tem muita coisa legal. Já gravei com a Anny aqui no canal. Gente, ela faz cada receita. Você postou um enroladinho pra vocês assistirem ainda. É muito fácil. Eu vi lá na minha descrição, gente. Três ingredientes. Iogurte natural, farinha e fermento. Certo. E o presunto e ketchup. Meu Deus, gente. É. Pra assistir. A gente vai comer agora, que estamos com fome. Depois eu volto lá pra tomar mais. A gente tá aqui na Fast Shop. Tem cada coisa linda pra criança. Eles estão com uma linha nova, que é a Fast Shop Kids. Tem muita coisa linda, gente. Os quartinhos de neném. Tão foco os tapetes. Mostra, amor. Música Quando a gente vê loja de roupa, a gente fica vendo coisas de casa, Melinda. Ai, eu amo coisas de casa, gente. A gente quer ir na Tokstok, na Kamikado. Calma aí, que eu olhei pra cima, olhei pra baixo, não sei pra onde. Eu também olho direto pra cima, Melinda. Calma, gente, eu tenho que olhar pra você. A gente foi na Tokstok, não, a gente vai na Tokstok, Kamikado. E a gente foi naquela, na fest. Ah, é. Nossa, gente, tá com cada coisa maravilhosa lá. Porno. Eu quero um fricobar. E eu tava vendo lindo, lindo, lindo. Gente, tem umas coisas, né? Um fogão, né? Olha a minha cara, que enorme! A minha também, Ana. Ela é pequenininha, gente, ela é muito pequenininha. A minha é metade dela. Gente, estamos indo embora. É, depois de ficar aqui de novo, adorei. É muito gostoso, gente, tá com isso. Muito bate-papo. A gente fica até com a minha garota, gente. Eu já acabei de chegar, quer dizer, cheguei faz um tempo. Tomei um banho, dei um banho na Mi. A gente já são tipo 11 da noite e eu tô correndo pra separar as coisas. Porque amanhã a Mi vai fazer o ensaio de dois anos com o nosso fotógrafo André. Tô super empolgada, eu amo as fotos dele. Faz muito tempo que eu não faço foto assim. Tipo, desde o primeiro ano da Mi, né? Então eu tô muito empolgada. Tô separando aqui. Ai, quanta coisa, gente, pra resolver. Olha só que legal. Olha o que ela vai usar. Olha, olha. Ela vai usar esse aventalzinho da Mini. Olha que coisa mais linda, gente. Vocês vão ver amanhã. É de uma loja da Helo 7. Vou deixar o contato aqui no bloco de descrição pra quem tiver interesse. Porque ela é muito caprichosa. O ensaio vai ser específico pro tema, né? Da festa dela. Que é a confeitaria da Mini. Ami! Ami! Olha a Bia aqui, gente. Olha tudo o uicinho. O uicinho. Quem te deu? Eu? Eu. É a Nacne. Aê, é a Regina? É a Nacne. A Nara? É a Nacne. Quem é a Nacne? É a Nacne. É a Nacne. É a Nacne. A Nacne. Ah, a máquina tá lavando a roupa. Como o coelhinho fala? Também. Também. Tem o ovo também. Cenoura. Não dá pra entender. A cenoura, filha? Cenoura. A cenoura tá no colo. A cenoura tá no colo do coelhinho? Ah, filha. Você gostou? Não, não. Gente, o André deu uma ideia muito legal. Tipo, ele falou... Por isso que eu gosto do André, gente. Ele falou, como o tema vai ser a confeitaria da Minnie, ele falou pra levar, tipo, acessórios de cozinha, né? Eu já tinha pensado em levar. Tipo, colher de pau, uma panela, sei lá, umas coisas assim. Não, reparem que eu tô feia. Chapo, curiu. Tu. seiner. 國 inunda. Tipo, gimana. uell. Ele falou pra eu levar também, tipo, cupcakes pra ela confeitar Então, assim, vou levar M&M's, esses confetezinhos, sabe? Granulado E vou fazer bolinho, o bolinho que eu faço pra ela de banana, amanhã eu vou acordar cedo Vou fazer esses bolinhos em formato de cupcake E vou levar esses bolinhos pra ela confeitar, entendeu? Nossa, gente, acho que vai ficar muito linda, muito linda, tô muito empolgada Aí vai ser as fotos especiais pros dois anos dela e depois vão ter as fotos de família Então, vou arrumar tudo aqui, tô separando as roupas dela Esse lookinho aqui também ela ganhou de uma loja, que eu vou deixar também aqui no box de descrição Esse vestido, gente, tem um tecido, ó, é da loja da Deia Araújo Deia Araújo chama Eu vou deixar no box de descrição também o tecido dele Gente, vocês não tem noção do que é esse tecido, amanhã vocês vão ver as fotos O tecido é maravilhoso E como é todo floridinho, eu achei que vai ficar legal pra fazer foto de família Ele é bem básico, tá vendo? Mas ele tem um tecido muito gostoso E essas flores assim, sabe? Parece uma mini senhorinha, fica legal Pra foto fica bem bacana Então é isso Eu vou terminar de arrumar aqui, gente, porque eu tô muito atrasada Não vai dar pra gravar pra vocês a arrumação Mas amanhã a gente vai gravar todo o ensaio, todos os bastidores Então, bora com a gente, tá? Eu vou arrumar aqui, dormir e amanhã a gente volta Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho